Salve, YouTube! Galera, já deixa o like aí, vou te mostrar onde encontrar o cartaz, mas antes vou te mostrar também o negócio de marque uma data, que tem muita gente já pedindo aqui que não tá conseguindo fazer o negócio de marque uma data. É o seguinte, a missão de marque uma data, você vem no lobby, tá no lobby, e vai ter aqui em cima, ó, do lado da loja de itens, turnê da fenda. Você vai clicar aqui, deixa eu tirar minha câmera da frente, pra você poder ver, ó. Vai clicar aqui, ó, daí tem quatro datas, ó, seis, sete, oito, 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 oito. São cinco datas, na verdade. Dia seis, dia sete, dia oito, um horário, outro horário, outro horário. Aí você seleciona um deles aqui, ó, só de clicar aqui, ó, eu vou, tá ligado? Já foi, mano. Aqui, ó, marca uma data na aba turnê da fenda. É só você vir aqui e clicar em qualquer um desses aqui, que já contou a sua missão, tá? E agora eu vou lá te mostrar onde fica o cartaz, beleza? Caindo aqui, né, antigas bobinas, onde tem um telão, e se eu não me engano, o cartaz tá aqui, ó, nessa casinha aqui, tá? Tem uns cartazes ali, eu acho que são esses cartazes que a gente tem que interagir, deixa eu ver se vai dar certo. Ó, é isso, ó. Fácil, né? Fácil, tá aí, ó. Tá feito já, já foi. Fácil! É isso, galera, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, valeu, falou, fui! Tchau, 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 tchau.